Boa tarde amigos, os donos da bola desta quinta-feira já no ar na TV Bandeirantes e claro a gente vai abordar a vitória do Internacional na Copa do Brasil, o Inter que entra em campo hoje, mas vamos começar falando de Grêmio, porque teve um assunto que aconteceu nesta manhã, o interesse do Grêmio em Lucas Lima, jogador do Santos, mas o presidente do Santos nega de maneira veemente e até forte, com algumas declarações muito fortes. João Batista Filho, Central Band do Esporte. Tudo bem, boa tarde Felipe, para todos que estão assistindo, eu quero um protocolo aqui, Chiclé, Felipe Duarte, quero falar contigo, tu gostaria de ter o Lucas Lima no time do Grêmio, de ver ele jogando a Copa Libertadores da América, me responda. Óbvio, claro. Claro né, pois é, o presidente do Santos é evidente que odiou essa notícia e mais do que isso, ele conversou nesta manhã com a Rádio Bandeirantes, comigo com o Daniel Oliveira e estava cuspindo marimbondos com a imprensa e com quem divulgou este fato. Aliás, vamos ouvir o que disse o presidente Modesto Roma Júnior do Santos sobre Lucas Lima no Grêmio. O Bolzão, a segunda-feira inteira, sentamos, almoçamos, sentamos lado a lado no congresso técnico da CDF, conversamos mil coisas e nem em brincadeira, nem em brincadeira nós tratamos o Lucas Lima. Aí vem um jornalista irresponsável, nós não falamos nada, nós não discutimos nada de Lucas Lima. É invenção, é especulação, jornalismo é especulativo. Sim. Olha, interessante o que está dizendo, presidente. Jornalista sem caráter. Essa informação começou a circular em São Paulo, né, presidente? Pode ser, jornalista é vagabundo, não sabe o que falar. Presidente, o senhor está muito indignado, hein, presidente? O senhor está me ouvindo. E eu estou dizendo que ele é vagabundo. O senhor está muito indignado, hein, presidente? Lógico, p***. Fala uma besteira dessa, cria uma expectativa na torcida do Santos, na torcida do Grêmio, uma expectativa falsa. Isso, sem liga da profissão. Ou seja, outro jogador pode acabar vindo do Santos para o Grêmio, mas não o Lucas Lima. Ele foi muito claro e específico sobre isso. O detalhe é que o jogador que eles chegaram a tratar nesta conversa na última segunda-feira foi o Fabian Nogueira, um zagueiro argentino de 23 anos, contratado na metade do ano junto ao Banfield da Argentina, e que tem no seu currículo o único destaque. Nem joga com a camisa do Santos, não está escrito no Paulistão. O único destaque do Fabian Nogueira foi ter agredido um jornalista, ou pelo menos ter sido acusado de agredir um jornalista lá na cidade de Santos. Então, Lucas Lima não vem, segundo o Modesto Roma Jr. presidente. É, e se tu der essa notícia aí, João, tu é jornalista irresponsável e vagabundo, diz o presidente Santos. Que forte, hein? Não, eu fiquei surpreso... Modesto, ele. Eu fiquei surpreso com a... Porque chegou a um determinado momento a ser engraçado. Sim. Porque ele começou no Saldano e tal, ele é um cara de gente muito boa, o presidente do Santos. É um presidente que tu tem um fácil acesso, né? E aí ele começou tranquilo e tal, e chegou uma hora que ele começou a disparar contra tudo e contra todos. Vamos lá, Daniel, a gente já tinha essa informação de que o Grêmio tinha interesse no Lucas Lima e que tentava negociar. Agora, o nosso dever é vamos na fonte. O Grêmio nega, a direção do Santos fala o quê? E aí veio a declaração. É, e eu recebi depois uma informação que o Grêmio até então não tinha também entrado em contato para contratar o Lucas Lima. Agora, o que se sabe é o seguinte, o Grêmio fará um investimento para trazer um jogador para o meio de campo. O Grêmio tem, inclusive, já a parceria definida para fazer essa contratação. Mas como o presidente do Santos, ele chegou a se mostrar irritado com essa especulação e do Grêmio vem a informação de que ainda o Grêmio não entrou em contato, causa estranheza, né? Porque também de São Paulo vem a informação que o jogador teria confidenciado que estaria tratando o Grêmio. Por isso que tem que ter muita calma nessa hora. Por isso a gente ouve as duas partes. É que as duas partes, o que está me surpreendendo, Ribeiro, é que as duas partes têm o mesmo discurso. O presidente do Santos publicamente fala que não procurou o Lucas Lima e pessoas que gravitam na direção do Grêmio dizem que o Grêmio também não estabeleceu nenhum contato para tentar contratar o jogador. E qual seria o motivo da irritação do presidente, na minha visão, de que ele está perdendo esse jogador? Ele não consegue relovar. Ele está perdendo o Lucas Lima, está sendo pressionado pela torcida. Talvez até ele não saia agora. Tem que se justificar e ele não fala em problemas financeiros, se ele precisa resolver essa questão, mas o Lucas Lima aparenta, pelo que o presidente está falando, não vai continuar no Santos. Se vai para o Grêmio ou não, aí é outra história. Sabe, a gente está tão calejado nisso, né? O que acontece? Para o telespectador entender, como é que surgem essas coisas? Não é ninguém inventa do nada, tá? Nenhum cara chega na redação e diz assim, vá, vou inventar uma história para dar repercussão. Ninguém seria tão irresponsável de fazer isso. O que acontece? Sempre há alguma fonte. Ah, mas a fonte pode não ser verdadeira, de caráter. Ela pode estar usando o jornalista. Isso acontece muito. Plantando a notícia, né? Aquilo que a gente fala. Plantando a notícia. O cara planta a notícia. Isso tem muito. Então, como é que é assim? Ah, o empresário do jogador fala com o atleta. O atleta está insatisfeito, quer ganhar mais, quer sair, algo do gênero. O que faz o empresário? Como ele representa o jogador? Ele vai à luta. Vai fazer o trabalho dele. Ele acerta com o clube o valor do jogador. Pega o telefone. E depois vai para o clube que o atleta está jogando. Ele pega o telefone e liga, eu quero falar com o vice de futebol do Grêmio. Estou fazendo uma coisa hipotética, mas para vocês entenderem. Ah, fulano, como é que está? Olha, eu sou ciclano, sou representante do Lucas Lima. Conhece o jogador? Gostaria de ter o jogador que ele... Olha, mas como? Não, não, ele está insatisfeito com o Santos. Ele acha que não tem mais espaço. Ele gostaria... Ele adora o Grêmio, ele já esteve em Porto Alegre. Não sei se é o Gabuxo e tal. Enfim, essas coisas são assim. Aí o que acontece? Opa, peraí, mas o que está acontecendo? Pensa o dirigente do Grêmio, né? Ah, vamos averiguar. Mas e aí, e o Santos e tal? Bom, aí o presidente diz, deixa comigo que eu vou iniciar uma conversação aqui. Buenas. E aí, às vezes, o empresário o que faz para pressionar o clube? Ele planta essa especulação ou essa sondagem ou esse início de conversa na imprensa. E o clube, às vezes, faz isso também, né? E o clube também faz isso. E às vezes, quando o clube não consegue renovar com um atleta, se vaza do clube, o nome de um outro jogador para a mesma posição, para o jogador pensar assim, opa, parei, o clube já está procurando um cara para o meu lugar, né? O Lucas Lima, o contrato dele com o Santos acaba em dezembro desse ano. Então, o Santos está com dificuldade de renovar o contrato com o Lucas Lima. Vem conversando, vem tratando com o empresário há um bom tempo. Só que é aquela situação que a gente já conhece. No meio do ano, se não renovar, no meio do ano o Lucas Lima pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Não, o Pedro Rocha está vivendo essa situação no Grêmio. Daqui a pouco vai ser especular. Pedro Rocha, Teresa, o Santos. Isso é do jogo, gente. Isso é do jogo. Então, não dá para ficar muito paranoico com isso, porque as pessoas que habitam no futebol têm que estar preparadas para esse tipo de situação. O futebol hoje é dominado pelos empresários. Hoje se estabeleceu um dogma de que o jogador vai para onde quer e o caso do Willian no Inter está meio que, sabe, dizendo que não é bem assim. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. É um tiro na lua. Agora, o Grêmio não... O Marcelo Hermes conseguiu o que queria, né? É, mas é o Marcelo Hermes, né? Não, eu sei. O Grêmio não está proibido de querer o Lucas Lima. Claro que não. Até gostaria que quisesse mesmo. Melhor que o Douglas. Essa história de que, ai, o clube fica amaguadinho porque procura o direto jogador. Gente, tu acha que... Vou pausar o Lucas Barros. Tu acha, tu acha, vocês acham, que antes de conversar com o Palmeiras, se foi o caso, o Grêmio não ficou, não procurou saber se interessaria o Lucas Barros a jogar no Grêmio? Óbvio. É óbvio que sim, né? Aliás, o presidente do Palmeiras, quando anunciou ontem à noite que o Barros estava rescindindo, disse, não, eu conversei à tarde com os dirigentes do Grêmio. Ou seja, a negociação não começou ontem de tarde. Já vi há algumas semanas. Vocês não acham que, por vezes, isso é uma hipocrisia? O mundo é uma hipocrisia. Porque é assim, você vai contratar um profissional. Eu acho que o primeiro caminho é você saber se o profissional quer trabalhar com o time. Claro, o contratado. É, o Grêmio teve um problema sério, a questão do Doriva, deu um problema no Vasco, né, do técnico, com o Eurico Miranda, né? Pois é. Gera um estresse entre os dirigentes. Mas como é que tu faz isso? Geralmente um acusa o outro, mas aí o outro faz com um. O Caco, BBC de Londres, BBC de Londres, tá? Uma empresa tradicional. Se interessa por um narrador brilhante. Bambambam. Quem? Aí, pô, Daniel Oliveira. Daniel Oliveira, entendeu? Aí liga. Aí tu acha que a direção da BBC de Londres vai ligar diretamente aqui? Primeira coisa que vai fazer? Ah, não. Não vai ligar pra mim. Porque, primeiro, o Cidaneu Oliveira gostaria de trabalhar lá. Claro, claro. Ah, gostaria. Negocia, bom. Aí, de repente, vai conversar. Alguém pode argumentar o seguinte, se eu quero comprar alguma coisa tua, porque nesse caso o jogador tem um contrato com o clube. Se eu quero comprar alguma coisa de ti, eu tenho que falar contigo. Nós estamos falando de seres inanimados. Um carro, uma casa, eu não converso com o carro e uma casa. Então eu falo com o dono dele. O detalhe é o seguinte, é que nós convencionamos isso como falta de ética. Mas não é. Nós, imprensa, e nós, clube. Clubes, tá? Nós, como imprensa, e os clubes. Só quando interessa, né? É, é. E nós também erramos quando fazem com os jogadores daqui, nós criticamos os clubes. Mas a gente tem que analisar friamente a questão. Tu vai atrás do Lucas Lima. O que adianta tu acertar com o Santos, se depois tu entra em contato com o jogador, o jogador diz, não, mas eu não quero... Vou te dar um exemplo. Leicester City e Inter, no caso, Aranques. Os ingleses acertaram com o Inter e o Aranques não queria ir pra Inglaterra. É isso. Claro, claro. Não, é importante acertar principalmente com o jogador, com o empresário do jogador, mas nisso também, às vezes, tu vê o caráter do jogador. O cara começa a fazer, não tô falando isso do Lucas Lima, mas acontece. O jogador começa a fazer corpo mole, não quer jogar, porque quer ir pra outro clube. Mas ele pode estar jogando, ele pode estar jogando e querer ir pra outro clube. Claro, aí é normal. Eu acho que cada caso é um caso, por isso, se tratando de ser humano, né, essa hipocrisia... Há pouco, eu acho que eu entrei em férias quando rolou toda essa história aí, tinha o negócio do Jeromel no Flamengo. Sim. Vocês acham o quê? Que, ah, que falta de ética o Flamengo foi no Jeromel? Não. Alguém representando o Jeromel acenou para o Flamengo a possibilidade de isso acontecer. Isso assumiu, mas isso é óbvio. Isso foi admitido pelo Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano, diretor executivo do Flamengo, disse que foi exatamente isso que aconteceu. Por exemplo, o Flamengo quis o Vitinho do Internacional. Sim. Comunicou o Inter que conversaria com o Vitinho. Tudo bem, mas o SK, foi comunicado ou não? Não, não, mas primeiro falou com o Vitinho. Vitinho, vamos sair pra jantar? Claro, claro. Tá, agora eu vou falar pro teu clube. Exatamente. Agora o mais importante disso tudo, se o Grêmio tá nessa excelente contratação, melhor do que o Douglas, jogador muito melhor de seleção brasileira, olha, seria uma contratação de grande impacto no futebol brasileiro, do nível do Lucas Prato indo pro São Paulo. Seria uma baita contratação do Grêmio. Eu, 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 eu não acredito, tá? É, é sonho, né? Eu não acredito. Não sei se o jogador quiser, gente, é assim, ó. Olha o patamar que tá ficando o Grêmio. O sonho é, o Caco, se daqui a pouco o jogador tá bem no Santos e o Grêmio consegue, daqui a pouco, fazer uma contratação, o que ninguém... A outra é, do jogador haver a intenção de sair do clube. Sim, sim. O que torna a negociação maior. O que me surpreende é não ter uma concorrência no futebol brasileiro. É só o Grêmio que estaria interessado no Lucas Lima. Pô, se essa notícia espalha, se o empresário espalha essa notícia, todos os outros clubes, menos o Santos, querem o Lucas Lima. Se aparece pro mundo que o Lucas Lima quer ir embora, vai encher de clube interessado. Agora, tu vê como a vida dá as voltas, né? Eu brinco aqui muito nos bastidores que a vida é uma bola, né? Que gira, gira, gira. Que lindo isso. Lucas Lima, né? Um jogador que há pouco tempo tá aqui no beira, viu? É verdade. Encostado, né? Que o Inter emprestou pro Esporte Recife, emprestou. Vai pegar a experiência. É, daqui a pouco... Deixa eu chamar o... Daqui a pouco um príncipe chales desse acontece a mesma coisa. Ai, meu Deus. Não valoriza o jogador. Já pode chegar lá. Ele para lá, né? Já vamos chegar lá. Aí dá a ver que eu consegui falar com ele. É. João Batista Filho, eu quero saber da interatividade. Deve estar pegando fogo. O torcedor do Grêmio, ansioso pra saber. Vem ou não vem o Lucas Lima? Tá, tá muito ansioso. Sim, ainda mais com o jornalista da Fox Sports, que agora há pouco colocou, o Rodrigo Bueno, colocou em seu Twitter, que Grêmio e Lucas Lima estão acertados, faltando apenas a parte entre os clubes. E aí é óbvio que a galera enlouquece e repercute a entrevista do presidente modesto Roma Júnior. O Rafinha Dias tá dizendo que seria as melhores contratações da história do Grêmios. Lucas Lima e Barros. Já tô até comprando minha passagem pra Dubai, tá dizendo ele. O Daniel Neto, repercutindo o que disse o presidente, não dão valor pra ele no Santos. Agora que especulam a saída dele, no caso do Lucas Lima, ficam preocupados em perder o baita jogador. Lucas Lima, Barros e mais um zagueiro colocam o Grêmio em outro patamar. Igual a Flamengo e Palmeiras, ou até mais. Ele está falando o Di Rodrigues. Pra fechar, aqui o Marcelo Pastorini, no nosso Facebook, os donos da Bola RS, vai lá e participa conosco. Ele tá falando o seguinte, tá bravo porque sabe que vai perder o jogador e é por isso que o presidente estaria indignado. Pode ser. É uma leitura também. Tu sabe que esse é um ponto interessante porque a leitura dos ouvintes, logo após a entrevista na Rádio Mandeirantes, no Esporte Notícia, de segunda a sexta, a partir das 10h da manhã, fazendo a propaganda, foi nesse sentido. Dizendo que a irritação do presidente, ela se deve ao fato de perder o jogador. Impressionante. É, bateu o desespero. Já voltamos a falar de Grêmio. Vamos falar de Internacional, que ontem entrou em campo. Olha essa curiosidade. Entra em campo hoje de novo. Mas vamos por partes, eu diria a Jack. Ontem, o Internacional bateu o Oeste pela Copa do Brasil e quem conta a história é Max Corrêa. No primeiro lance, uma pegada daquelas no D'Alessandro. No segundo, finalização do Oeste. No terceiro, a defesa se atrapalhou um pouquinho. Parecia que ia ser complicado. Só parecia. Não tinha nem cinco minutos de bola rolando quando o Brenner abriu o placar. E o caminho, para uma noite tranquila. É um jogador diferenciado dentro da área. Ele se posiciona muito bem. Ele tem cheiro de gol. Dez minutinhos depois, o Carlos ampliou. Eu já tinha conversado com o Carlos até, que ele gosta de... Eu, num jogo na base, ele tinha feito contra mim isso, de fazer o facão assim e sair nas costas. E aí ele falou assim, lembra que eu fiz contigo na base? Eu falei, lembro. Então, olha que eu vou fazer isso aí. Daí eu, então tá, pode deixar. Daí, quando ele movimentou, eu já achei ele lá na frente. O garoto Charles fez o terceiro ainda na primeira etapa. O Oeste até descontou com o Thiago Adra. Mas, Léo Ortiz, na linha, e Danilo Fernandes, alerta, não deram chances para a reação dos visitantes. E quando o Carlos disparou, pênalti. Que Brenner converteu. Partiu, perna à direita, chegou, bateu, gol! Gol! Do Internacional! De pênalti, Brenner! É o quarto gol do Internacional! O artilheiro Brenner faz mais um! Ataque efetivo, poucos sustos na defesa, vitória e a consequente classificação na Copa do Brasil. Era tudo o que o torcedor colorado queria para começar a trazer de volta o otimismo aqui para o estádio Beira Rio. É importante a vitória, né? Dar uma motivação a mais para os jogadores, para o restante da competição. É importante você ter uma sequência de vitórias, né? E a gente espera que isso aconteça. Tá aí o técnico Antônio Carlos Alck, que ontem alterou de novo o sistema tático do Inter, né? Jogou num losango, e aí com a bola, com um losango, o Wendel pela esquerda, Charles, dourado e o D'Alessandro lá na frente. Sem a bola, o D'Alessandro se projetava para o ataque, o Carlos, que era atacante, voltava e se fechava uma linha de quatro. Uma novidade tática no Internacional, só que o principal do jogo de ontem, pelo menos na minha visão, o Inter teve espaço para jogar. O Oeste atacou, deixou espaços e o Inter não foi obrigado a construir, pelo contrário. Quem contra-golpeou ontem foi o Inter. Dos quatro gols, três foram de contra-ataque. Por que o Oeste atacou? E agora é na respiração. O Oeste atacou porque o Internacional largou mal a temporada. E o Internacional estava vivendo uma... Eu não digo perder o respeito, não ser mais respeitado pelo adversário. Mas o Roberto Cavallo tinha a ideia de que a defesa do Inter era fraca. Já que está todo mundo tirando pedaço, eu vou tirar também. E por isso, jogou para cima e se quebrou. Se meteu de pato a ganso, como a gente costuma dizer no popular. O efeito dessa vitória, ele é muito mais no aspecto de ânimo e de moral do grupo. Começou o jogo, a bola queimando. E aquilo que eu digo sobre o Inter, o time está sem confiança. Era chutão e tudo isso em quatro minutos. Tanto que o primeiro ataque do jogo foi do Oeste, não foi do Internacional, com o jogo do Beira-Rio. E depois o time começou a se soltar mais e alguns valores individuais cresceram. É verdade, concordo. E ficou claro ontem o seguinte, em relação a serias... Reclama, Ribeiro, reclama. Estou brincando, eu queria ver a tua reação, cara, completa aí. É que eu respeito quando as pessoas querem falar, entendeu? Sei. Assim, claro, a leitura do Felipe é exata, só que tem uma coisa que eu gostaria de pensar. O Inter, para a sorte do Inter, é que ele não precisou articular. Primeiro porque o D'Alessandro se machucou muito cedo no jogo, então ele ficou a meia boca. E porque algo que está me chamando a atenção veio a todo ano do jogo de hoje. Dourado e Chalice são o mesmo jogador. Tu achas? Sim. Eu acho o Chalice demais chegada na frente. Não, não. Claro, ele até chega um pouquinho mais, mas na saída de bola eles são os mesmos. Eu também. Os dois têm imensa dificuldade no passe vertical. É isso aí. Eu concordo com o Ribeiro. Então, eles acabam, né, batendo cabeça. A saída de bola do outro infinito foi horrível, mascada demais. Estou vendo um jogo que estava num cenário altamente positivo. O gol, no início, claro que ajudou muito, porque obrigou o Oeste a ser mais ousado ainda. Tanto é que o segundo gol do Inter foi de contra-ataque, no lançamento muito bom, aliás, do Léo Ortiz. Então, assim, teve pontos positivos? Teve. Eu acho que o Ender foi um dos melhores jogadores em campo. Ele jogou muito bem adaptado na setor fechando pelo meio. Ter um ano competitivo e conseguir o objetivo que todo mundo quer. A má campanha no gauchão e o pior começo de temporada dos últimos dez anos trouxeram muitas críticas ao técnico Antônio Carlos. Já há quem peça, inclusive, a saída do treinador. É lógico que a gente sabe da impaciência da torcida, mas é um início de trabalho e a gente vai ter tranquilidade para fazer tudo como nós planejamos no início do ano. É uma equipe em formação ainda. A esperança colorada está nos bons resultados obtidos em competições nacionais. São 100% de aproveitamento na Primeira Liga, com vitórias diante de Brasil de Pelotas e Fluminense em casa, mais a classificação contra o Princesa dos Solimões na Copa do Brasil. E é justamente na segunda fase desta competição que os comandados por zago farão o seu segundo enfrentamento. Desta vez contra o Oeste, time do interior paulista, que também disputará a segunda divisão. Dentro do Beira Rio, apenas a vitória interessa. Afinal, o empate leva o jogo para os pênaltis e a derrota significa eliminação. Apesar do retorno de D'Alessandro ao time titular, depois de ter sido poupado no final de semana, as fichas vermelhas estão em outro jogador. Com quatro gols em três jogos apenas na temporada, o centroavante Brenner, contratado junto ao Juventude, vive ótima fase. Só que ele precisa voltar a marcar. Afinal de contas, é a única chance do tempo melhorar aqui no Beira Rio. Ah, o Brenner fez quatro gols em três jogos. Ah, sei lá, sorte, porque isso é trabalho. É uma constância desde 2016. Eu, pessoalmente, nas férias, trabalhando, uma boa base na pré-temporada. Para que quando eu tive as oportunidades, eu pude ir bem e pude convertê-las em gols, que é o que o centroavante vive. Esse é um capítulo à parte. A gente já vai debater o Brenner. Mas antes, o jogo de hoje, 9h45 da noite, no estádio Beira Rio, é matar ou morrer. Jogo único, empate leva a partida para os pênaltis. E é contra um adversário que, querendo ou não, o Inter vai encarar de novo lá na Série B, o Oeste. Que loucura, né? Jogo perigoso, né? É um jogo de risco para o Internacional, porque é o primeiro jogo eliminatório do ano. É um time da Série A2 paulista. A torcida do Internacional agora com a tabela na mão da Série B. Nervosa, complicada. Cobrando dos jogadores do Internacional, principalmente da defesa do Internacional. Então, é muito mais uma imposição de personalidade. Nós vamos debater aqui o esquema tático, que não tem ainda, né? O Inter ainda não está com um time definido. É mais uma questão de relacionamento do Inter com a torcida e a autoconfiança perdida. Que passa muito por esse que deu a entrevista aí, o primeiro a dar a entrevista. O da Alessandro. Ele passando confiança e não ficando nervoso, como em alguns jogos. Acho que o Internacional consegue passar por cima do Oeste, até porque é superior. O problema é essa questão psicológica, anímica do Internacional. O Internacional é um time, um clube grande, mas está jogando com a alma de time pequeno. É, eu concordo em um aspecto com o Kaka, eu acho que o Internacional, evidente, é um clube grande. Joga com a alma de time pequeno e hoje, infelizmente, futebol de time pequeno. O Internacional tem um time, mas muito longe da sua grandeza. E esse ponto psicológico eu considero fundamental. Eu vou ser repetitivo, sei que posso ser chato, mas não tem problema. Não, tu não é chato. Não, eu sou uma mala ainda. Não, não é, não é. Uma mala, vai por mim que eu sou uma mala. Se eu estou te dizendo, vai por mim. Como sem rodinhas? Não, com rodinhas. Ô, mala ou sou eu? Tu é uma valise. Não, eu sou mala, estou em contêiner. Opa! Os jogadores não conversam em campo. O time do Internacional, ele aceita a dificuldade. Dificilmente tu vê a reação. É um problema anímico. A saída de campo dos jogadores do Inter, no primeiro tempo, contra o Passo Pundo, me lembrou os piores momentos do Internacional ano passado. Que era a mesma coisa. Inter jogar e estar jogando em casa, estar jogando fora, o comportamento é o mesmo. E eu, de repente, estou viajando aqui. Olha, pá, não tem nada a ver com o que o Daniel está falando e tal. Mas eu noto o D'Alessandro com a fisionomia de muita preocupação. Ah, não podia ser diferente, né? As entrevistas, mas eu acho assim, o cargo... Ele não tem como não ficar assim. Não é só pelo que ele está vendo. É pelo que, de repente, esse time pode render. E eu noto o D'Alessandro meio abatido. Ele parece que ele não é o mesmo jogador. Está achando que ele ia ser paquinaba que eu fui pegar, é isso? Não, ele pode estar vendo que está difícil para o Internacional. De certa forma, sim. Pode ter um potencial para atingir. Mais ou menos é isso, Ribeiro. É um jogador inteligente. Ou assim, ó, pô, que time é esse que o Internacional tem? Não, aí é que está. Não tem time. O Internacional tem time. Aí é que está. Não tem, sim. Ainda não tem time. É informação. É um time informação. É. Eu não sei nem se está informação. Porque, na realidade, quando a gente analisa um time informação, é aquilo que você define e deixa jogar. Esse é um time informação. Você está formando o quê? A liga, o entrosamento, o posicionamento, o padrão de jogo, mecânica. Isso é um time informação. O Zago nem isso tem. Por isso, a minha opinião sobre o jogo, eu tento ser coerente. Às vezes eu não consigo. Eu sou falível, como ser humano. Mas eu tento ser coerente dentro da minha visão de cenário de futebol. Eu tenho dito para vocês que, aliás, agora com a tabela da Série B, né? Caiu a ficha, né? Londrina e tal, né? A gente já vai acompanhando. O que fica claro para mim? Tudo isso que está acontecendo, está acontecendo, ao meu ver, no melhor momento para isto. Que é onde o menos importante está sendo feito. Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Primeira Liga, isso tudo, para mim, não interessa ao Internacional. Ah, eu sei que o torcedor colorado interessa. Se hoje o Inter cai para o Oeste, nossa, é uma hecatombe, né? A casa cai. Só que eu, né? E eu não o vejo dessa forma. Se o Inter cair hoje, talvez até seja uma ação bem-vinda para o Internacional. Que aí não corre o risco de se atrapalhar. O Inter tem uma única missão este ano. É a Série B. Tá, mas não é assim que é visto, né? Não é assim que acontece, Ribeiro. O resto tudo é superfluo. Concordo. Superfluo. É, o Internacional está pronto é contra o Londrina. O resto não vale nada. Pois é, mas se não dá certo esse início do jeito que está indo, da maneira que está indo, não ganhando nenhuma ainda no Campeonato Gaúcho. E sendo eliminado já de cara na segunda rodada, na segunda fase, digamos assim. Não sei quantas fases tem essa Copa do Brasil. Pois é, e aí pode ter até a troca de um treinador. Exatamente. Estraga tudo. Estraga todo o trabalho, que até agora está sendo, de certa forma, um pouco lento, na minha opinião. O Zago já poderia ter um time melhor definido. Por mais que a gente tenha dito aqui, ele não tem ferramentas, não tem peças. O grupo é fraco. Ah, pois é. O grupo do Internacional é fraco. Mas com o que tem, faz o feijão com arroz. Escala logo o time, mantém esse e tenha convicção. Daqui a pouco o Carlinhos vai para a lateral esquerda. Vem o Wendel. Aí o Júnior é lateral direito. Vem o Alemão. Tudo bem que estava lesionado. Define logo o time. A zaga também. Mas eu acho que ele tem que testar. Começa com o Klaus. Tem que testar. Tem que testar tudo o que ele tem. Mas ele já testou, Daniel. Eu acho que o prazo de testar em algumas coisas... Eu acho que é pouco. Quantos jogos o Internacional tem na temporada, gente? Mas enquanto não tem desempenho, não pode ficar testando. Mas é que o Inter mudou demais a sua fotografia, Caco. Eu não condeno o técnico do Inter em mexer. Ele tem que trocar. Mas então por que o Marcelo Lomba não jogou nenhum jogo? Você tem que ter ritmo também, testar. Porque um dia ele vai ser usado. Esse aqui é a unanimidade. Ah, não, não. Pois é, então. Mas então tem coisas que são unanimidade. Porque o Marcelo Lomba não tem que jogar. Mas tem coisa que é unanimidade. Daqui a pouco na defesa... A gente estava falando que não há mais clima para o Paulão e para o Hernando. Bom, mas aí o Inter não tem o que fazer. Aí o Inter contrata o Victor Cuesta e o parceiro do Victor Cuesta vai ser o Paulão. Porque não tem outro. Querendo ou não, o Paulão é o melhor zagueiro do Internacional. Bom, qual é o time, João Batista Filho? Qual é o time para hoje? A gente não sabe ainda qual time vai estrear na Série B. Mas para hoje, qual o time do Internacional? Então, Filipe Duarte, o time terá Danilo Fernandes como goleiro titular na lateral direita alemão. A dupla de zaga com o Paulão e o Hernando. Ou, na realidade, o Paulão pela esquerda e o Hernando pela direita. Eles inverteram o posicionamento a pedido dos próprios jogadores. O Zago, só um parênteses aqui, tá? O Zago acha que é até melhor o Paulão jogar pela direita porque o zagueiro destro... Ele disse que eu era destro e eu comecei a jogar pela esquerda foi melhor porque eu cortava para dentro e tinha o campo para sair jogando. Mas era o Antônio Carlos. Na esquerda, o Endel. O meio de campo com o Rodrigo Dourado e o Charles, os dois volantes. Aí, na ponta direita, o Valdívia. Da Alessandro, centralizado. Carlos, na ponta esquerda. O centroavante titular será o Brenner que nós vimos há pouco. Quatro gols em três jogos. E aí, daqui a pouco, a gente vai voltar a debater o Internacional. Inclusive, debater o Brenner. Só um detalhe. Se for mantido esse time e é o time do Zago, aí sim ele começa a estar no caminho certo. Por exemplo, o Brenner... Vamos guardar para depois? Vamos guardar para depois esse debate, então. Vamos lá. Primeiro recado de Ribeiro Neto. É... Calma, Caquinho. Agora tu vai ficar tranquilo com essa informação que eu vou dar para você aí. É o Festival do AP. Tenda. 4 mil e 3, 27, 40. Isso. Saia do aluguel com a tenda. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. A partir de 120 mil reais. Com entrada facilitada em até 60 vezes. E a documentação fica por conta da tenda. Condições prorrogadas na loja da tenda. Isso mesmo. Aproveite a folia de preços no Festival do AP. Tenda. Tenda. Ligue agora. Saia do aluguel. Gente, não vale a pena. Saber um dinheiro que não volta. Aluguel Nevermore. Nevermore. 40 mil e 3... 40, 03, 4 mil e 3... 40, 03, 27, 40. Liga. E eu confirmo. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. A partir de 120 mil reais. Com entrada facilitada em até 60 vezes. E a documentação fica por conta da tenda. Condições prorrogadas na loja da tenda. Isso mesmo. Aproveite a folia dos preços no Festival do AP. Tenda. Ligue agora e agente uma visita em uma das lojas tenda. 4 mil e 3, 27, 40. Alô. 4 mil e 3, 27, 40. Alô. A entrega é 100% garantida. E se você tem FGTS, pode usar como parte do pagamento. Não compre apartamento sem consultar a tenda. Em 2017, você sai do aluguel. Vai por mim, meu bruxo. Felipe. Beleza, beleza. Daqui a pouco a gente volta depois do break para debater a situação do Internacional, do Grêmio. E a ficha 1 já é do Caco. Isso aí eu já deixei para ele. Já voltamos. O que faz um banco ser grande? E a quantidade de serviços que oferece? Isso ajuda. Mas o que faz um banco ser grande é muito mais. É estar ao seu lado nas suas conquistas. Pode ser crédito para trocar de carro, fazer uma reforma, viajar ou até mesmo quitar aquela dívida. Isso tudo com taxas competitivas, contratação rápida e pagamento facilitado. Abra já sua conta. Banrisul. O grande banco do sul. Aí pessoal, agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar. Como o MEC acaba de lançar o Mediotec, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. No FIES foram investidos 19 bilhões para os antigos e novos contratos. Neste ano, já está garantido o investimento de 139 bilhões em educação. Reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação, este é o caminho. Ministério da Educação, governo federal. Vem aí o Festival do AP Tenda. A tenda preparou o mês inteiro de ofertas para você. Ligue 432740. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida a partir de 120 mil reais. Entrada facilitada em até 60 vezes. E a documentação fica por nossa conta. Não compre apartamentos sem consultar a tenda. 432740. A entrega é 100% garantida. E se você tem FGTS, pode usar como parte do pagamento. Em 2017, você sai do aluguel. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul. De volta com mais donos da bola aqui na Bandeira. Antes eu interrompi o Caco. Tinha um posicionamento sobre o time do Internacional para hoje. Não, eu estava falando a respeito de não ter muito tempo o técnico Zago. Estava demorando um pouco. Mas, de certa forma, num aspecto, tem que fazer um elogio. Ele visualizando o Brenner e mantendo ele no time. E não o Robertson, como estava no início. Então, o time do Internacional titular, que é esse de um jogo eliminatório, tem aí da convicção do técnico já a construção de alguma coisa. De continuidade, o próprio alemão no meio. Está ali o Charles, o Príncipe Charles e o Dourado, com o D'Alessandro. Então, o time do Internacional começa a ser construído. Um pouco tarde, mas começa a ser construído, principalmente com essa coisa que só foi possível. Eu não entendi. O que é? Eu não entendi. Você está elogiando ou está criticando? Eu não consegui. Não, não. Eu, em um certo ponto, eu critiquei. Eu critiquei. Não, eu não estou no muro. Eu critiquei, em um certo momento, a demora do Internacional para ter o seu time titular. Tá bom. Então, ele mudou de opinião. Mas agora não. Agora vendo a escalação, de certa forma, não. Eu acho que ainda está demorado. Poderia ter sido antes, no último jogo. Então, está demorado. Você está elogiando o Brenner? Você está elogiando o Brenner? Mas em alguns aspectos, está demorado. Tem que ir em alguns aspectos, só esses. O Brenner, por exemplo. Mas o Brenner fez três gols e quatro jogos. Tem que jogar, né? Pois é, mas demorou. Se ele fizer pão de conto, ele tem que jogar. Mas isso demorou. Isso aí não é convicção. Isso aí é uma obviedade. Mas demorou para sair o Robertson do time naquele momento. Mas o Robertson está sempre entrando. Mas isso só foi possível porque ele observou. Ele mudou. Ele testou outros jogadores. Não é só o Brenner a questão individual. É a forma como o Inter joga, tendo o Brenner na frente. Olha, eu estou notando muitas críticas em relação ao Zago. E aí eu volto de novo a questão da vaga. Mas o Valdívia também demorou para voltar o time. Aliás, o próprio Brenner falou sobre isso. O Brenner foi questionado por que em 2016 ele não conseguia ter sequência, não fazer gols. E agora ele está fazendo na abertura de 2017. Vamos conferir o que o Brenner disse. Vamos ver. Olha, é difícil falar pelo 2016 que tivemos. Em um ano não é possível que um jogador possa ficar bom e ficar ruim. Ou o ano passado era ruim e esse ano eu estou bom. Acho que foi questão de sequência. Me deram oportunidade. Igual eu disse outra vez, que ano passado eu joguei depois de seis meses. Então foi complicado para mim. Estava sem ritmo de jogo. E isso é muito importante. E faltou isso naquela época. Então, esse ano, em questão da confiança também, que foi muito importante. Mas eu acho que o mais importante foi a questão da sequência, foi a questão da oportunidade. E eu poder ter aproveitado. Fico feliz por isso. Eu não acho que o Brenner é um fenômeno, o melhor centroavante do país. Nada disso. A minha opinião sobre o Brenner é a mesma que eu dei há pouco sobre o Charles, alguns dias. Na comparação com quem já está no elenco, ele é o melhor. Se comparar o Charles com o Anselmo e com o Fernando Bob, fica com o Charles. E ele falou uma coisa importante, eu preciso de sequência. Claro. E por que isso? Porque observou. Então, eu tenho que entender o lado técnico do Inter. Tá, mas já deu o tempo da observação. Não, não tem tempo, Caco. Tem casos no time do Internacional que não tem mais solução. Não adianta. Aí o Caco elogia. Mas o que ele vai observar mais, então? Acabou de elogiar o técnico do Inter. Não só para criticar o técnico do Inter. O que ele define, Caco. Tu está elogiando ou está criticando? Eu estou ficando maluco aqui, Caco. Eu não sei mais se eu estou contigo ou estou... Não, a escalação de hoje... Eu estou fazendo as duas coisas assim. Baluco estou eu. Pela escalação de hoje, estou elogiando. Pelo que tem feito nas rodadas anteriores e na Copa do Brasil, no primeiro jogo do Princesa do Solimões, poupando jogadores, é isso que eu não gosto. A não ser que o jogador tenha algum problema de lesão. Por que não jogar com os jogadores titulares também nesse jogo? Mas quem é titular? Quem sabe o que é titular? Pois é, então, não tem titular. Quem está ficando louco sou eu, porque eu olho, é o Caco da Mota. E quando eu debato, é o Ribeiro Neto. Eu concordo, mas eu discordo, não é mesmo? É um padrão, padrão. É assim, ó... Claro que o Breder, é uma obviedade da sequência. Até os gols que ele fez, não foram de grande execução maravilhosa. Muito, muito bate-rebate, mas tudo bem. Você trabalha, tem que botar a bola para dentro. Não interessa de que jeito seja, né? Agora... O que que é? Eu achei que você ia criticar a forma de fazer gol. Não, não. Não, eu acho que é isso aí mesmo. Eu fui fã do Dario. O Dario botava a bola de tudo que era jeito. Não, mas não compara o Dario com o Brenner, por favor. Eu não estou... Não, não vai fazer isso aí. Eu fiz essa comparação. Não, vai lá. Segue, Ribeiro. Vamos lá, ó. Dario colocava a bola de tudo que era jeito. Por isso que eu não fico analisando que jeito é o gol. Só quando acontecem algumas barbaridades, como aquela do Ibrahimovic, que ganhou o prêmio Puska com um gol de beira de praia. Entendeu? Com o conceito de gol eu tenho. Entendeu? Mas gol vale tudo igual. Agora tem o seguinte, tá? Eu vou de novo dizer para vocês. Eu não me importo muito se o Inter vai classificar ou não. Embora eu saiba que o que ao meu redor vai acontecer seja bem diferente do que eu penso. Se o Inter cai hoje, e olha, pode cair sem perder. É só empatar aí dos pênaltis e ser eliminado, tá? Eu sei que o Zago vai ficar na posição muito complicada. Mas tu tem que ter convicção, né? Não, mas a minha convicção é essa. Não, não. Não estou falando da tua, Ribeiro. Eu não estou criticando a tua opinião. O Internação vai ter que ser. Já viu convicção de dirigente de futebol? Bom, mas tem que ter uma convicção, Ribeiro. E em alguns casos isso aconteceu. Se apostou no treinador que perdeu para mais tarde ele ser campeão. Acho que o Tite é o grande exemplo. Mas ninguém aguenta a pressão de uma eliminação contra o Oeste da Série A2 Paulista. E a campanha sem ganhar no Campeonato Gaúcho. Ninguém resiste a isso. Eu entendo. Só que isso aí, na verdade, vai atrapalhar. Porque se o Internacional for eliminado, ele atrapalha. Porque ele interrompe um início de trabalho e vai de novo para o ponto de partida. Como o Internacional cansou de fazer ano passado com quatro, cinco técnicos. Então, tem a convicção no Zago. Ele tem que ser técnico do Internacional independente do que vier a acontecer hoje. Mas eu acho que não acontece, não. Acho que o Inter não cai. Mas se cair a Copa do Brasil hoje, o Zago não sairia. Não sei. Eu vejo nos dirigentes do Internacional uma convicção no trabalho. Eles apostam no trabalho do técnico. Também não tenho essa certeza. Eu não tenho essa convicção. E eu temo por isso. Até agora eles não criticaram. Não há uma proximidade. Não é a relação do Pífero com o Aguirre, por exemplo. Que vinha os microfones e minava o trabalho do treinador. É qualquer dirigente. Ele é suscetível ao empreendedor torcido. Até porque ele também é um torcedor, né? Claro. Então, é inegável. E o jogo é dentro de casa, né? Existe diferença entre cair dentro de casa e cair fora de casa. Então, eu... E eu temo. Mas a minha opinião é essa. É que a minha é um pouco até radical, eu sei, né? Que simplesmente, pra mim, não interessa isso aí. Pra mim, o que interessa é a Série B. Alô, Londrida! Alô, Londrida! Já mostraremos o calendário do Inter na Série B e do Grêmio na Série A. Mas antes, a interatividade. Fala, João Batista Filho. Alô, João Batista Filho. Sobre o Lucas Barrios. Aqui no nosso Facebook, aliás. Acesse lá, Facebook, os donos da Bola RS. E o Lucas Barrios que você tá vendo aí na tela. O Igor Santos. Tá falando que se o Grêmio não contrata, é criticado. O Grêmio contrata e criticam a contratação. Não dá pra entender. Esses que criticam merecem o Jael mesmo. Um abraço pra Itaqui. Abraço pra galera de Itaqui. E pro Igor Santos. O Barrios é ruim. Bom é o Potker. Chega a ser ridículo o Ribeiro Neto dizer num dia que o William Potker é uma baita contratação e que o Barrios não é jogador pra empolgar. O cara já jogou Copa do Mundo. Liga dos Campeões. E foi por duas temporadas o camisa 9 de um dos maiores do mundo, da maior da Alemanha. O Borussia Dortmund. Tá falando o Tales Correa. O Jordano Martins. Sou gremista. Acho que o Barrios não é uma boa para o Grêmio, pois o Renato, com a chegada do mesmo, vai mudar o que deu certo. O Luan de falso 9. E o Lucas Nunes, pra fechar aqui, disse, olha, se eu fosse, se fosse pra apostar no Barrios, preferia ter tentado o Marco Rubens ou o Jonas Esgrêmio. Todos impossíveis. Isso é muito caro. E o Marco Rubens não sai de perto, o pai que tá doente, na Argentina. E o Jonas ganha 1 milhão e 800 mil euros limpo de imposto por temporada lá. Não tem como chegar nem perto do salário do jogador. Mas fica aí o registro do Lucas Nunes. Beleza. Daqui a pouco o Ribeiro Neto vai se defender, porque ele foi acusado de elogiar o William Potker, bater no Lucas Marcos. Daqui a pouco tem Ribeiro Neto, mas antes tem Daniel Oliveira. Olha, meu amigo, se na sua relação a dois você está mais atrapalhado que o Ribeiro Neto, na sua opinião, calma que tem solução. Tá chegando o carnaval e sabe como é que é aquela folia e tal? Tem que ter pique, energia e disposição. Não é, não é, Luciana? É isso aí, até porque pra conquistar uma pessoa, você tem que chegar lá e surpreender. Você tem que cair na folia, mas com confiança. E outra coisa é que tá difícil encontrar uma pessoa. Então, quem já tem uma parceira, é melhor você tratar ela muito bem, deixar ela satisfeita, tudo isso entre quatro paredes. Então, realize as suas fantasias nos momentos a dois com o estimulante que vai te deixar na ativa sempre. O ativo não vicia e é indicado pra homens de todas as idades, porque não altera a pressão sanguínea. Então, vamos aproveitar que o carnaval tá chegando e fazer uma promoção super especial. Olha, você liga 381 0700 e você vai aproveitar o nosso saudão da folia pra zerar o estoque. Os pacotes promocionais com descontos imperdíveis hoje. Precinho baixo. Exato. E o primeiro pagamento só lá em abril. Que maravilha. Você não mexe no bolso agora, a parcelinha é bem pequenininha. Isso é que nem carnaval na Bahia, não termina nunca. Não termina, você aproveita, dura vários dias. Então, liga na central, 381 0700. A entrega é grátis, sigilosa pra todo o estado, inclusive você que tá aí no litoral. Então, liga agora mesmo no 381 0700. Cinco minutos de promoção na central. Todos que ligarem vão participar da promoção. 381 0700. O importante é chegar confiante 100% na hora H. Então, tá esperando o quê? Cinco minutos, liga agora 381 0700. Tá aí o telefone na tela. Bom preço, tem presente, tem boa negociação, tem desconto, tem tudo. Só depende de você. Então, tá aí. 381 0700. Fala, Felipe. Beleza, Daniel. E você segue ativo com a gente aqui nos Donos da Bola. A gente vai pra um rápido break. E na volta tem a defesa de Ribeiro Neto e também o calendário da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Vem aí o Festival do AP Tenda. A tenda preparou o mês inteiro de ofertas pra você. Ligue 4003 2740. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida a partir de 120 mil reais. Entrada facilitada em até 60 vezes. E a documentação fica por nossa conta. Não compre apartamentos sem consultar a tenda. 4003 2740. A entrega é 100% garantida. E se você tem FGTS, pode usar como parte do pagamento. Em 2017, você sai do aluguel. Estamos aqui com o carnavalesco Fernandinho Trilegal. O desfile atrasou? Não atrasou não. Aquela dos ganhadores do Trilegal é muito grande, olha lá. Alegria que tu tem vontade de gritar. Os carros vão sair? Ah, vão sair sim. Com muito dinheiro também. Um prêmio de 20 mil e mais 20 rodadas de 2000. Daí é que vem os carros. Um gol zerinho. Que maravilha. E uma aponteótica rai-lux pra estremecer a avenida. Trilegal. Seu carnaval muito mais Trilegal. No Oi Total, você tem banda larga de 15 mega por apenas R$ 49,90 por mês. Dá pra fazer o que quiser. De ver sua série favorita, a mandar um ursinho pro espaço. Banda larga por R$ 49,90 no Oi Total. E o preço não muda. Oi! Oi, gente. Sabia que nós vamos poder terminar o ensino médio já capacitados para trabalhar? Sim. O MEC acaba de lançar o Médio Tech, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. A previsão em 2017 para as universidades é de mais de R$ 7 bilhões, assegurando a manutenção dos serviços. E neste ano, já está garantido um investimento de R$ 139 bilhões na educação, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação. Esse é o caminho. Ministério da Educação. Governo Federal. Eu nasci em uma batalha. Eu lutei por medo. Os deus. Essa é a primeira guerra que eu vi. É worth fighting for. Matt Damon. A Grande Muralha. 23 de fevereiro nos cinemas. Serginho Beauty. Referência em Salão de Beleza em Porto Alegre. Agora em novo endereço. Salão Hair Club Marta Lúcia. no Hotel Embaixador. Rua Jerônimo Coelho, 354. Marque o seu horário com a beleza. Telefone 2123 6729 ou 9958 3050. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banro e Sul. Ribeiro Neto foi acusado por um dos nossos telespectadores por ser um homem de pouca fé. De que bateu em Lucas Barros, mas elogiou o Liam Potca. Não, ele questiona todo mundo, pessoal. Né, Ribeiro? Não, 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 tudo bem, poderia ser, não tem problema nenhum. Só que no caso do Liam Potca, é que tu tem que ver o cenário de cada um, né? A exigência do Internacional é diferente da exigência do Grêmio. Agora, o Inter Pouca também, não é? Não me emocionei, não fiquei, ó, 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 Harry Potter, Harry Potter, não. O que é Harry Potter? Como a gente tá pensando pequeno, a exigência do Internacional é diferente do Grêmio. A gente tá pensando, a gente também tá nessa de baixo astral do Inter. Mas que baixo astral? Não, então o Inter tem que ter um centroavante pior, porque tá numa competição pior. Não, o Internacional não tem dinheiro, cara. Ele tem que pensar diferente. O Internacional não tem que pensar grande, pra ter um time grande na Série B. Contrata o Robben, traz o Nilmar. Não, mas aí é babilha, aí é babilha, é babilha, é babilha, cara. Se pra abacalhar, eu também abacalho, pô. Aí não. Eu não lembro, Caco, a diferença é o seguinte, é que o Internacional tem uma série de obstáculos. Primeiro, financeiro. E outra, eu também acho que o Inter deveria montar um time de Série A pra jogar a Série B, porque ele sobe no outro ano, um contrato mais longo, que já vai ter aí uma condição e uma estrutura melhor pra disputar a Série A. Isso eu concordo contigo. Agora tem jogador que não quer jogar a Série B, né? É verdade. É, mas o poder de indignação também dos jogadores, né, em relação aos resultados. Qual é o poder de indignação? É o resultado contra a princesa do Solimões. Não há nenhum poder de indignação internacional. Aliás, o D'Alessandro é que eu tenho que ser o líder disso aí. Alô, D'Alessandro. Se é uma das coisas que eu te elogio, é pela tua personalidade. Então, pegue um pouquinho do teu temperamento, é um pouquinho, né? E põe na cabeça desses guris aí, tchê. Que negócio é esse? Tem que mostrar mais vibração, mais indignação com a coisa. E jogar bola, né? Eu sei que tá difícil, a bola tá pesada. E é que tem preocupado a postura, tem caído a postura, a energia nesse aspecto aí do Danilo Fernandes. Ele já foi mais indignado com o que tava acontecendo, parece que ele já tá se acostumando a enchendo o saco. Atenção do D'Alessandro. O D'Alessandro, o D'Alessandrinho. Não, não, Ribeiro, o Caco está dizendo. O programa Ribeiro Neto, conversa com o D'Alessandro. O Caco da Mota está dizendo que tu não é mais o mesmo. Bárbaridade. Que tu tá meio bárbaridade. O D'Alessandro, que tu já tá meio conformado. Falou do Danilo. Falei do Danilo. O Ribeiro, ouve, ouve, Ribeiro. O Danilo Fernandes, o goleiro é o D'Alessandro. Só antes que o D'Alessandro tava meio conformado. Foi o Daniel que falou na coletiva. Foi o Daniel que falou que ele tava abatido. Então, tira o teu abatimento, tá, meu filho? E vá fazer o que tu tem que fazer. Que é pegar essa gurizada aí, entendeu? E botar o D na tomada. Olha só, olha só. Na tomada. Ribeiro, olha só. Vira a página agora. Vamos lá. Vamos trocar de assunto. Não, e é só o Ribeiro que fala. A gente abriu o programa falando de Lucas Barrios, o Daniel até trouxe a informação de que o Grêmio também tá pensando em contratar mais um meia. Mas tem um meio campista já no Grêmio, o Lincoln, que concedeu a entrevista e disse que evoluiu de 2016 pra 2017, não só como atleta, mas também como pessoa. Vamos conferir. Maturidade, né? Maturidade muda muito, sim. Subi com 16 anos, né? E a convivência diariamente com meus companheiros mais velhos. Todos, na verdade, são mais velhos do que eu, né? Então, eles estão sempre me passando alguma coisa, certamente também que eu não sei, né? Ou pra mim evoluir. Então, a maturidade é uma coisa que a gente vai se adquirindo todos os dias, ainda mais com os companheiros que eu tenho. E também a minha forma de jogar. A gente vai evoluindo fisicamente, estaticamente, mentalmente. Então, a gente está num... Eu creio que eu estou num processo de bastante evolução e eu sei que eu evoluo bastante. Assim como meus companheiros. Subiu muito novo pros profissionais. Embora ele diga que não, que ele subiu com méritos e tudo mais, mas subiu com 16 anos e não conseguiu se firmar em nenhum momento. Dá pra ver na própria entrevista, ele ainda é pouco tímido, ainda não é um... Ah, não, eu acho que ele fala muito bem, hein? Pra idade dele, até bichão, ele fala muito melhor do que joga. Não, sim, sim. Mas ainda dá pra ver que ele não tem aquela maturidade toda, a personalidade na hora de falar. Acho que tem que jogar, mas tem que ter oportunidade, né, Rebê? Ele tem que jogar. Isso aí. Eu acho que o Lincoln tem que jogar no Campeonato Gaúcho, como jogou em outras temporadas. Tem que jogar mais, tem que ter quilometragem, tem que entrar em todos os jogos. Esse garoto é um talento do Grêmio, mal aproveitado. Ele tem que jogar em todos os jogos do Grêmio, pelo menos ele entrar. É um baita de um talento esse garoto. É baita de um talento? Porque não deixa ele jogar, não deixa ele jogar. Eu não sei em todos os jogos. Essa mania de pegar o jogador de fora, chega no aeroporto, fala castelhano aqui, ah, gênio. E o garoto formado aqui no Grêmio é habilidoso, é um jogador de velocidade, pode jogar no meio, pode jogar no... O profissional não mostrou ainda. Mas não joga, não tem oportunidade. Ah, mas uma coisa eu concordo com o Caco. O Maxi Rodrigues tem muito mais paciência da torcida direção. É o que eu ia falar, é o que eu ia falar e o Ribeiro não deixou. Não, o Fernandinho joga. Por que ele não pode jogar no lugar do Fernandinho no último jogo, já tem que começar? É, era o que eu ia falar. Tanto que ele entrou e melhorou o time. É o que eu ia falar e o Ribeiro não deixou falar. E o Caco também não. Não, o detalhe é o seguinte. São dois agora aqui. Eu concordo contigo. Obrigado, Daniel. Esse jogador... Meu Ribeiro, deixa eu completar para depois tu discutir. Pode concordar. Esse jogador é de outra turma. É de outra turma. Esse jogador tem que ser melhor preparado. Tanto é verdade que o Santos queria. Isso aí. E o Grêmio não liberou porque vê potencial nesse jogador. Então, calma um pouco. Ah, então tu quer dizer que o Palmeiras não vê potencial. Lucas Barros, por isso liberou para o Grêmio. Para o grupo que tem o Palmeiras, sim. Para o grupo que tem o Palmeiras, ele era muito caro, o Ribeiro. Para o grupo que tem o Palmeiras, ele não precisa. Ele te deu um link nas coisas. Não, não tem link. O Grêmio... Tu está comparando melancia com alpargato. O Grêmio pode até confiar no Lincoln e olhar para o futuro, mas a informação do Daniel é de que busca indo meio campista. Eu quero saber do João Batista Filho, Lucas Lima, Ganso. Podem ser esses os jogadores que o Grêmio está atrás? Deixa eu ver aqui o Jonathan Ferreira, que está apertando. O Ganso vem ou não vem? Vamos lá. Primeiro, Lucas Lima. Vamos falar desse aqui porque, segundo o doutor Saúl Berchevski, na Rádio Bandeirantes, no programa do José Aldo Pinheiro, às 8 da noite, na Rádio Bandeirantes, 94,9 FM, ele disse que Lucas Lima é um sonho. E como sonho, é um negócio quase impossível. É um jogador que, se sabe, ele não está tão feliz assim no Santos. Ganha um salário que é pagável, 280 mil reais. E o Santos tem 10% dele. O restante é de investidor. O próprio grupo sonda tem um percentual no Lucas Lima. Então, o Grêmio tem, sim, informações sobre esse jogador, mas é bem difícil, bem complicado imaginar que essa negociação vá para frente. O Lucas Lima, o Grêmio, trata como um sonho e não como uma realidade. O jogador que o Grêmio usou, o empresário Jorge Baidec, para buscar informações, foi Paulo Henrique Ganso, ex-jogador do próprio Santos, que hoje está no Sevilha. Rapidamente, o Santos não joga desde dezembro, no empate com o Real Madrid pelo Sevilha, onde ele estava ficando no banco, nessa última partida pediu para não concentrar. O Jorge Sampaoli, que é o técnico argentino dele, óbvio que não gostou e disse que o Ganso tem que fazer o que ele fazia no seu time anterior, no São Paulo, quando ele nos encantou. Ele não está fazendo isso aqui. Tem 12 jogos, um gol e três assistências. Só que, embora escanteado, o cara custou uma fortuna. Mais 10 milhões, 9 milhões e meio de euros, para ser mais exato. Então, o Grêmio teria que sonhar com um empréstimo e ainda negociar um salário que hoje é de 300 mil euros, ou seja, um milhão de reais mensais. O Grêmio quer, mas é bem difícil. É, seria um negócio muito complicado, né? O do Lucas Lima, muito mais complicado, porque é um jogador que está em alta, joga no Santos. O Ganso, sim, foi afastado do grupo, né? Banco de reservas pega, mas é um jogador caro. É, mas mesmo ele não sendo vibrante, ele é um excelente jogador, né? É. Ele é uma belíssima... Para os padrões brasileiros, ainda é um jogador. Não, não, sem dúvida, sem dúvida. Hoje o Lucas Lima está jogando muito mais do que ele, né? Sim. Sim, sim. Tanto que o Lucas está na seleção brasileira e o Ganso não está mais. Ah, não, o Lucas Lima está muito acima. Está voando. É uma contratação, é um sonho, seria um sonho o Grêmio trazer um jogador como esse. Não tem condição financeira para isso. O Grêmio vai ter cautela para anunciar o 10. Mas, nesse trabalho de movimentação que o Grêmio está fazendo, né? De uma engenharia financeira, para trazer o Meia, pode ser que o Grêmio o anuncie agora. Mas a ideia é ter um pouco de tranquilidade, porque como o Grêmio vai fazer um investimento, e que não é pouco, é o famoso tiro certo, né? O Renato fala sobre isso, né? É. Temos que dar dois tiros certos. É isso aí. É o que o Grêmio vai fazer agora. O Renato falava muito na questão do cascudo, né? São jogadores nesse aspecto, assim, que o Grêmio está tentando buscar. O Ganso daria outro porte para o grupo do Grêmio nesse aspecto de experiência. Eu estava falando que é uma tristeza. Com o Lucas Barros, com o Luan, com o Bolanhos, que tem experiência em Libertadores. Opa, começa a encorpar um grupo de jogadores. E aí, mesclando com esses garotos, inclusive o Lincoln, que deve sim ter oportunidade do Grêmio e não tem como deveria. O que é uma tristeza? É o que virou o Ganso, né? Um baita do jogador. Um baita do jogador. E depois do joelho, né? Acabou. Impressionante, né? É verdade. Falta intensidade. Segundo o Sampaoli, falta intensidade ao Ganso. E que, ao meu ver, também falta intensidade para esse jogador que a gente vai falar agora. João Batista Filho, Anderson, foi para o Paraná? Então, o Anderson é guardado hoje à tarde no Paraná. O Internacional tem uma dívida com o jogador de 3 milhões de reais. em atrasados. E aí, ele chegou a um acordo com a direção colorada para parcelar esta situação. E hoje à tarde é esperado em Curitiba. Segundo os dirigentes do próprio Coxa, já é um jogador que eles tratam como atleta do Inter. O salário do Anderson é 400 mil reais mensais. Só que ele ganha, no total, 500 mil por conta da compra do passe, na época que estava com o jogador. O Curitiba paga metade do salário, ou seja, 200 mil. Os outros 300 mil quem banca o Inter. Victor Cuesta. Victor Cuesta. O Inter vai comprá-lo por 2 milhões de dólares, 6 milhões e 200 mil reais, em 4 vezes. Falta, neste momento, a proposta está sendo formalizada. Falta, neste momento, garantias bancárias. Ou seja, o Internacional tem que prometer e tem que dar uma garantia que vai pagar os argentinos pelo Victor Cuesta. Victor Cuesta, agrada a vocês? Olha, pelo que eu vi, é melhor do que o Internacional tem, né? E é um jogador que está afim de jogar no futebol brasileiro. Apenas uma consideração sobre essa negociação do Anderson, o quanto ela foi irresponsável, né? O Internacional, então, ele ficará sem o Anderson e pagará 300 mil por mês para não ter o Anderson. Imagina, o salário do jogador toque, né? 300 mil é o salário de um jogador que pode ser a referência do time. É verdade. É um negócio impressionante. Mas do jeito que estava jogando, melhor pagar o Anderson jogando no Curitiba do que no Internacional. Ah, não, sem dúvida. É o legítimo pagar para não se incomodar. É o legítimo. Eu não sei. Eu não sei o que é. A lei mudou, né? A lei mudou. É, não, porque é muita irresponsabilidade. É muito assim. E é porque o dinheiro dos outros, né? É. O dinheiro dos outros. Eu me lembro do cidadão, do dinheiro do clube, era uma festa no celular. Não. O dia 500 mil, tinha um tal. Pessoal, saíram as tabelas do Campeonato Brasileiro, tanto da Série A como da Série B. Faz o seguinte, vamos começar pela do Internacional, porque não sei para vocês, mas eu não tinha me dado conta ainda e parece que agora sim caiu a ficha. Não, sabe que eu narrei o primeiro jogo do Grêmio no rebaixamento, foi Grêmio e Gama, né? Sim. Só cai a ficha quando começa, quando tu abre e tu vê tudo o que acontece no estádio, o Grêmio chegando no estádio e o repórter na época dizendo o seguinte, olha, o material do Grêmio não pôde entrar no estádio ainda porque o cidadão chaveou a porta e foi almoçar. Vamos lá então, os primeiros adversários do Internacional na Série B do Campeonato Brasileiro. Aí na tela, começa com Londrina no Paraná, para ver como já mudou de figura. Depois, ABC, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Paissandu, Belém do Pará, o reencontro de Paissandu e Inter. Inter e Juventude, aqui em Porto Alegre. Depois, Figueirense Internacional em Santa Catarina. Essa é a tabela do Internacional. Vamos para a tabela do Grêmio agora? A tabela do Grêmio na Série A do Campeonato Brasileiro, obviamente. O Grêmio estranha contra o Botafogo dentro de casa, depois dois jogos fora, Atlético e Curitiba. O Sport e Recife recebe o Vasco da Gama e aí encara a Chapecoense lá em Chapecó. Esse é um jogo bem legal também, né? De fazer vai ser... Curiosa a tabela do Grêmio, vários clubes ali que circularam pela Série B recentemente, algum ou outro, Botafogo, de certa forma. Mas cai a ficha aí, são duas fichas que caem, né? Tu está naquela Série B que tem aqueles clubes de Série B e tu não está na elite, nas manchetes da Série A, onde está todo mundo, está o Flamengo, agora está o Vasco que voltou, mas agora é aquela vez do Inter, o próprio presidente do Internacional falava sobre isso na reunião. Mudou de figura, né? Agora a gente já tem conhecimento dos adversários. Bom, vamos na bola, vai ficando por aqui. Voltamos amanhã no mesmo horário, claro, trazendo a repercussão de Inter e Oeste pela Copa do Brasil. Um abraço! Um abraço!